Fala Sumones, bem-vindos ao canal da Múmia, como prometido nos meus vídeos anteriores quem viu, fiquei de postar aí um review, meu primeiro review na verdade, das múmias então, eu tenho as três múmias de vento, água e fogo, as principais, não tenho da luz escuridão então não vou falar da luz, pois gostaria de falar apenas dos mobs que eu utilizo então, vamos fazer o básico aqui de todas as múmias, todas as três são mobs de HP de todos os danos dela, ataques, aquilo, tudo baseado em HP então, isso já deixa bastante fácil de equipar as runas dela, só que HP na runa 2, 4, 6, fácil e até mesmo, igual tem um pessoal que gosta de fazer mob HP com dano crítico para melhorar o dano do mob, e para mim, eu acho que não vale a pena porque elas não causam muito dano, então o foco delas não é esse as três, tem aí o seu ataque base, que é baseado no HP máximo onde elas têm maximizado até 50% para aplicar um DOT já ela está com duas vezes, então tem até dois DOTs então, ou seja, ela vai causar aquele dano miserável, ser dois, três K, lógico depende aí do HP da sua múmia e se podendo colocar até dois DOTs se colocar um DOT mais do HP total do inimigo aplicando dois DOTs, mais 10% de HP que o inimigo vai perder então, fica aí até interessante, você atacar e já poder arrancar até 10% do HP máximo do inimigo eu acho interessante as três múmias apenas em masmorra enfrentar boss, principalmente, eu acho que o foco delas é mais boss porque a arena é um lugar onde você tem que ter um suporte que segure o seu time ou você tem que atacar para equilibrar o jogo e as múmias não fazem isso, elas são para mais jogo lento a arena é um jogo mais rápido então, acho que elas não valem muito a pena em arena nunca vi vídeos delas todos eu pesquisei antes de fazer o vídeo só achava algum vídeo, raríssimo ver vídeos das múmias também foi uma das coisas que me motivou também a mais fazer o vídeo das múmias então, para mim, o foco delas é dungeon, velho fazer lá, masmorra de luz, dragão, gigante, mágica e por aí vai vamos voltando aí a sonora, que é a múmia de fogo a skill 2 dela ela tem até 75% de bloquear a recuperação de HP de todos os inimigos é um ataque em área e maximizada 100% de chance e reutilizável em até 3 rodados então, isso aí é bastante interessante, principalmente em necrópolis necrópolis, o boss, ele recupera sangue toda vez que ataca então, ele bloquearia a recuperação de HP do boss por 2 turnos então, bastante interessante o boss atacar duas vezes sem recuperar nada e também tem a skill 1 que aplica DOT em andares mais altos DOTs recausam daninha a mais então, acho que bacana aí ela em necrópolis e a terceira skill, que eu acho também um diferencial principalmente para batalhas longas uma skill bastante vista em mobs de escuridão onde ele sofre dano e ele devolve aquele dano e a sonora é, assim, acho que é o único mob que eu me lembro de cabeça que vai devolver dano que não seja da escuridão né, então só que ela tem um diferencial toda vez que ela sofre dano ela vai sofrer 30% a mais pra quê? Pra combar com esse devolução de dano então, se o cara causou 20k na sonora ela vai sofrer 26, porém, vai devolver 30% de 26 que eu, sei lá, nem imagino quantos que deve dar vai dar 11k mais ou menos de devolução isso aí é uma sonora level 35, 40 que deve conseguir sobreviver a um dano desses aí a minha atualmente está runada com Despair eu tenho uma falta de runa demais então, pra completar aí o 7 tive que colocar uma fatal, né que quase ninguém usa fatal de HP então, cacei uma utilidade pra ela por isso que eu não desmancho nenhuma mas, assim rola de colocar nas 3 múmias também Violet, Revenge né, pra poder atacar mais aplicar mais DOT Full Revenge porque eu acho bacana pelo menos eu, na minha estratégia que estou utilizando usa a múmia de vento que é a que eu mais gostei das 3 onde, só usa ela mesmo em em Dungeons então, toda vez que o boss atacar ao invés de eu ter 20 é, vou ter 45% de chance de devolver um ataque agora, se eu colocar Violet só vou ter 22% pra poder atacar novamente então, as chances com Full Revenge dobra, né lógico que Full Revenge pra um time de Speed não é tão interessante seria mais interessante o Violet mas, como não o único cara que eu tenho aqui podemos dizer o Bernard pra time de Speed nem sempre eu uso ele também né então na minha que eu uso que é a de vento que eu mais uso eu coloquei Full Revenge que é uma opção mas, lógico que pra sonora um Full Energy também vale a pena por causa que quanto mais HP mais fácil é sobreviver porque ela sofre mais dano e mais dano ela vai devolver e é útil também quando você tiver um time assim um boss vai demorar você sabe que vai demorar e vai ficar curando ela vai sofrer dano vai ficar devolvendo dano então acho aí bastante Full Energy também pra sonora se você não quiser focar em DOT lógico que Focus também sempre é uma opção né por exemplo Violet Focus também é uma opção pra você poder aplicar os DOT então vamos pra segunda múmia não sei o nome dela que esperto porque não despertei ainda ela tá com shield por falta de opção pois a sonora pegou todos que eu tinha lá de despair mas as que 1 e 2 são idênticas da sonora da múmia de água porém a 3 ela tem um despair natural né então você já tem 25% de congelar toda vez que ela atacar eu acho bacana também combinar ela com o despair então você vai ter duas chances de 25% de causar um debuff no inimigo 25% para congelar e outros 25% para stunar lembrando que são dois cálculos diferentes primeiro rola os dados lá pra ver se acerta no congelo depois roda os dados lá pra ver se vai stunar né então tem duas chances baixas para stunar agora se você não colocar despair vai ter uma chance baixa pra stunar então tem que tomar cuidado com isso e várias regras também só eu não acho que full energy seja tão eficaz igual na sonora né na múmia de água mas vale os mesmos sex e a namíbia que é a múmia de vento pra mim é a melhor das múmias até do que da escuridão e da luz que eu dei uma lidinha básica lá a skill 2 dela ela devolve 20% do seu HP máximo então vamos ver aqui a minha tá com vamos lá 7 mais 8 500 15 500 20% 20% 3 mil vai devolver 3 mil K atualmente né tá na 929 vai devolver 3 mil K em dano o cara não pode resistir resistir não né não influencia a defesa é um dano igual se fosse o ramagos né o OBR de vento é aquilo ali pronto acabou e por exemplo se o cara tiver com buff de defesa não vai influenciar o buff de defesa sempre aqueles dano fixo lá né então isso já é um diferencial também nela eu tentei fazer for revenge mas como faltou runa rolou aquela fatalzinha básica né galera é como eu mencionei essa aí a última skill né já tava quase pulando aqui é toda vez que a namib for atacada ela tem uma chance de 100% em aplicar um dot então acho isso bastante bacana pra mim que é o diferencial dela se você quer um mob pra causar dot por exemplo tem vezes que um dot causa 10k no boss nos andares mais altos se for no salão da água então grotesco o dano que causa que boss da água do índio da água tem que ser dot mesmo pra você fazer mais rápido então toda vez que ele ataca ou sofre o ataque de um boss ou de qualquer inimigo na verdade mas eu tô focando nem boss porque é onde elas pra mim na minha visão é pra onde elas tem que estar principalmente a namib toda vez que o cara que tacar ele já aplica mais um dot eu tenho ainda o revenge que eu poderei aplicar mais dois dot então sofrendo um ataque posso aplicar de zero a três dot sendo que um é 100% que é da passiva e duas chances de 50% que é da primeira então além e vai atacando seu ataque base mais poder atacar mais dois dot então ela dá pra aplicar bastante dot eu acho essas três múmias muito bom pra você investir ainda mais quando você não tem um bareta você tem um déficit de 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 mobs que aplica um dot que depois do bareta parece que fica muito bom e você também não quer usar o elemental aquele dois estrelas que eu vou começar a investir separei até um aqui cadê o elementalzinho ah não guardei ele mas aquele elemental dois estrelas também aplica bastante dot mas eles não são de HP então tem essa diferença é muito mais fácil as múmias sobreviverem e pra mim a que melhor aplica dot é a Namib minha segunda opinião essa aqui se for com despejo que ela pra um time pra estunar você fazer toa fica bacana também e a sonora assim é aquelas batalhas longas então quanto mais longa a batalha mais dano ela vai sofrer e mais dano ela vai devolver pra mim ela manda